Bom dia pessoal, bom domingo para todos, né? Hoje eu vim aqui fazer meu vídeo em um lugar diferente Gosto de fazer os vídeos de domingo Para desejar paz e felicidade para todos, né? Vou começar aqui mostrando como é que está aqui atrás da minha casa Olha que coisa mais linda, que verdão Esses coqueiros são bem altos e esses pés de tamarindo também E eu nunca mais tinha mostrado, então hoje eu resolvi Está tudo verdinho aqui, tudo maravilhoso, muita vassoura E eu precisando de vassoura e com medo de entrar nesse mato Vou começar mostrando aqui as florzinhas de mato Nesse mês de maio até os matos dão flores, né? Olha só Tem muitos que eu sei o nome, tem muitos que eu não sei Isso aqui é a flor Caiu na minha mão A flor do melão caetano Melão de São Caetano Alguns eu sei, outros não Esse aqui é Acho que é o olho de Santa Luzia É assim que nós chamamos aqui E esse daqui é mata-pasto Mata-pasto Olha a flor do mata-pasto também, é bem bonitinha Eu vou andando por aqui E procurando outras para vocês verem Quer dizer que são as flores dos matos Olha aqui Essa daqui eu não sei o que ela parece Com hipomeia Muito bonita Esse peão roxo não está Ele não está florido, já está com sementes Hoje não está muito florido Mas tem algumas que eu posso mostrar Isso aqui tudo é remédio, né? Tudo isso aqui serve para remédio E o povo usa muito o chá Dessas plantas, né? Tem muito pinhão roxo Tem muito melão caetano Aquelas ali de dentro Cor de rosa Eu chamo de salsa parrilha Se tem outro nome Eu não sei Espinho de cigano Olha só É cheio aqui de espinho de cigano Que minha mãe fazia xarope Fazia xarope Para a gente Junto com o muçambê Pedergoso Não tem gripe Que não se acabe E aqui tem esse campo Na frente da minha casa, né? Olha que coisa bonita O tamanho do pé de Macaíba Não chama Macaúba Nós chamamos de Macaíba Aqui é o pé de jasmin laranja Da minha sobrinha Não está com flores Mas quando está florido Isso aqui Perfuma essa rua toda Então eu estou começando Mostrando esse vídeo Aqui na frente da casa, né? Então aqui é a chegada Para quem vem de Rompessua Para cá Que vem pelo centro da cidade Entra aqui Aí tem aí Essa casa branca aí É uma igreja Igreja Maranata E dando a volta para cá Vou virar Então para aqui É a casa dos meus irmãos A minha e dos meus irmãos Todos moram aqui Essa rua aqui É toda de irmãos Então vamos caminhar um pouquinho Para entrar Na minha Faz tempo que eu não mostro A frente das casas Também eu mostro assim De longe Porque meus irmãos Não gostam Que mostrem, né? E ali Aquela parede Descascada lá na frente É um dormitório desativado É um posto desativado Que tinha aí Só que nessas casas Aqui da ponta Tem gente morando E para lá não tem ninguém O posto fechou E atrás dessa parede Era um dormitório Que tinha muitos Muitos quartos Tinha muito movimento Esse posto Mas fechou E aqui Vamos andando Eu vou Entrar na minha casa agora Olha como é que está aqui Por causa da chuva Já é tudo mofado Precisando Dar uma Uma pintura, né? Eu quero Com o tempo Colocar uma cerâmica Nessa parede Deixar ela bem bonita Vamos entrar para Dar umas voltinhas por aqui Fazer um pequeno tour Ali na frente Está o carro do meu filho De um deles É o dono do galinheiro Tem as galinhas lá atrás E Minhas plantas estão assim Tudo bonitas E outras nem tanto Olha só Eu estou renovando esse Esse jardim todinho Está com mais de Tem umas 20 mudas de rosa Mudas novas, né? Essas já abriram Tem mais de uma semana Ainda estão aqui abertas Bonitinhas E já estão brotando Criando Já estão criando Os galhinhos ali Olha só Para dar mais flores É uma rosa Que eu pensei Que ia ser pequena Mas é bem grande E por coincidência Essas três Da mesma cor Essas que já tinham aqui Que as formigas pegaram Já está Renovando tudo Essa já vai abrir Também uma Então já estou vendo Que é vermelha Eu acho Que seja vermelha Não Não é vermelha não Já vi que não vai ser Está aparecendo branca também Essa amarela E essa daqui também Está feinha Mas está Melhorando E olha o tanto de limão Que tem no chão E o tanto que tem em cima Vou mostrar também Olha em cima Como é que está Todos os dias Tira o limão aqui E o povo leva E cai E se renova Sempre se renovando A minha Bugavilha branca Já está Bem desenvolvida aqui Só que Estou preocupada Se ela vai poder Ficar aqui Se for ficar Vai ter que ser Podada a vida inteira Porque eu não vou Deixar fazer sombra Para minhas roseiras Que estão maravilhosas Todas as que eu Plantei aqui Já estão com Folhas novas Olha ali Que bonito Está bem bonitinho Aqui já E essa semana Eu Doei Essas palmeiras Vem uma pessoa Buscar Olha como elas estão Grandes e bonitas Mesmo grandes assim O rapaz disse Que arranca E leva Olha que linda Essa rosa E é enorme E eu vou Quando tirar a palmeira Eu vou passar ela Para lá Passar para o chão Para desenvolver mais Que o vaso é pequeno Essas daqui Já são novatas São as mais novas Que chegaram Mas todas Estão com cara bonita E eu vou Já perdi Muita rosa Mas eu vou Eu vou insistir Vou continuar plantando Não vou desistir nunca Um dia eu consigo Olha que linda Olha que linda Olha mesmo Olha a cor dessa rosa Que cor bonita Aqui já tem mais abrindo Aqui já tem aquela Aberta que já estava Já está passadinha Está já caindo E vamos lá Essa daqui Já está Ficando feia Amanhã Eu vou ajeitar Tudo Hoje eu estou Só mostrando Não tenho muito tempo Para estar mexendo Nelas hoje E essa Já está linda Aqui Olha E essa daqui É para tirar Também E minha menininha Está aqui Quando eu vou Ela vai Passarinho cantando Até a lamanda Amanheceu com flores Hoje a amarela Porque a outra Está cheia Lá Hoje amanheceu Que amarela Begonha Florindo Também Essa torrinha Aqui Essas lindezas Aqui do chão Que nunca Fica sem flores E eu não consigo Ficar sem elas Eu arranco tudo Mas elas nascem Novamente Fica a raiz No chão E ela Se solta Meu manacá Hoje amanheceu Só com uma florzinha Já vai florir Novamente Essa pequenininha Essa é a caçulinha De tão pequena Já está murcha Boa de arrumar Olha que coisa mais linda Bem pequenininha É muito linda Chuva de prata Chuva de prata Também Está florida Só que tem pouco Dessa vez Mas aqui Uns três dias Ela vai estar cheia Eu já comprei outra Coloquei ali no lugar Não sei se vai dar certo Mas ela está crescendo E essas aqui Eu pudei Ela todinha Mas estava com esse caixa Eu deixei O caixinho aqui Tenho Uns mudinhas Dessa Para vender também Olha meu gerânio pendente Florindo já Aqui nas caqueiras Olha que bonito Olha Bem verdinho Essas daqui Estão em cima Desse murinho E mais O dólar Está florido também Olha que lindeza Olha o tamanho Dessa cabeleira Estou passando Minhas plantas Minhas roseiras Para esses vasos As de vaso Que estão No vaso de plástico Estou passando Para vaso de cimento Esses vasos São bem grandes Porque Com esse calor Que está Que a gente Está vivendo Então As roseiras Esquentam A raiz E Não dá certo E Aqui Nesse vaso Aqui Fica Mais Frio Para elas Depois Aqui Eu vou Plantar E Esses Vasinhos Novos Eu fiz Agora São Mudinhas De Olha só São Três Vasinhos Com as Mudinhas De Tem 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 Calanchoe De Várias Cores Tem Beijo Flores Flor de cera Flor de cera Gerânio Vergonha E Os Beijinhos São todos Desses Olha que flor Bonita Ainda não Aguei hoje Vou aguar ainda E aqui Estão minhas Roseiras Do lado De fora Que Esse aqui Já está Esse carro Já está Passado Também Vou Vou Podar Porque Já está Cheio De botões Novamente Mais um Dólar Florido Olha que Linda A flor dele Olha essa Calandiva É o formato De uma Rosinha Bem Pequenininha Essa Maria Fumaça Está bem Bonita Aqui Só ela Que está Assim Bem Desenvolvida Essa daqui Já está Mais feinha Mas já É Mais velha Elas Estão Floridas Olha as Flores Dela E Essas Essas Flores Soltam Fumaça Elas Têm Uma Reação Clímica Quando A gente Chega Perto Elas Fumaçam Joga Uma Fumaça Preta Essa Avenha Que eu Cortei Todinha Deixei Só o Tronco E ela Se Renovou Toda Olha como Ficou Bonita Está Pequenininha Mas está Muito Linda E Mais um Tostão E as Quaresmeiras Não As Sete Léguas Estão Assim Olha que Bonito O cacho Toda Verdinha Cheia De Folha Estão Subindo Quase Chegando No Telhado E Essa Mostera Está Aqui Ficando Bem Bonita Também Aqui Está Com poucas Flores Porque Já Pudei Tirei Algumas E Também Eu Não Vou Mostrar De Perto Porque Já Mostrei Essa Semana Mas Olha que Lindo Que Está Esse Pé Essa Rosa Branca Quanta Flor Ela Tem Bastante Flores E Aqui Tem Mais Flores Brancas Dessa Trepadeira Mais Mudinhas De Rosas Olha Que Bonitinha Olha A Gruta Como Está Ficando Linda Aqui A Parte De Baixo Aí Vai Subindo Tem A Fonte E Em Cima Tem A Gruta Onde A Santinha Vai Ficar Olha Está Bem Pertinho De Terminar Faltam Só Algumas Pedras Esse Vaso Aqui Já Faz Tempo Que Eu Plantei Essa Flor Está Bonita E Vem A Outra Para Esse Lado Aqui Para Esse Vaso Aqui Da Mesma Espécie E Essa Roseira Só Está Com Esse Cacho Aqui Mas Está Toda Renovada Já Aquela Parte Ali Já Vai Dar Flores Minha Lágrima De Cristo Amarela Gente Olha Essa Roseira Aqui No Meio Do Mato Bem Apertadinha Aqui Mas Olha Que Coisa Linda Quanta Flor Que Ela Tem E Ela É Muito Bonita Olha Essa Flor Como Está Linda Só Tem Ela Aqui Nesse Pé É A Rosa Amélia Essa Rosa Aqui Era Do Meu Pai Que Ele Gostava Desse Ele Tinha Um Pé Dessa Rosa E Eu Vou Ter Que Tirar Ela Desse Canto Porque Só Tem Só Tem Um Talinho Aqui Só Um Galho Que Dê Essa Flor Ela Está Fraquinha Porque Está Na Ela Essa Daqui Já Tem Dois Dias Que Está Assim Porque Está Na Sombra E As Trepadeiras Estão Por Aqui Soltando As Flores Também Não Estão Muito Bem Ainda Estão Se Recuperando Dos Ataques Das Formigas Mas Quando Chega O Tempo Elas Soltam Flores Botam Poucas Mas Sempre Tem Flores E aqui Eu encerro O meu vídeo Desejando Um bom dia Para vocês Um bom domingo Peço Que vocês Curtam Comentem Compartilhem Com os amigos E Desejo A paz E felicidade Para todos Beijos No coração